Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, vamos falar de oxigenoterapia. Hoje eu vou falar um pouquinho, gente, de cilindro e algumas particularidades desse cilindro aqui. Então, fique ligado que o vídeo vai ficar top. E não deixe de dar aquele like, porque eu sei que você anda esquecendo de dar like nos meus vídeos, beleza? Aproveitando, não deixe de seguir a gente lá no Instagram e entrando lá, gente, vai lá na Bill e entra para o Telegram. Sempre tem conteúdo nessas redes que são conteúdos bem diferentes daqui do YouTube. E com tudo isso você vai ter bastante conhecimento, vai agregando aquilo que talvez você ainda não tenha. Éder, larga de enrolação e vamos para o vídeo. Galera, olha só, esse aqui é um cilindro, né? Esse aqui é muito comum, principalmente em assistência domiciliar, né? A gente tem um cilindro desse aqui. E o que eu posso dizer para vocês? É o seguinte, a gente precisa ter domínio sobre esse aparelho aqui. Porque se você não sabe manusear um cilindro e formou em técnico de enfermagem, em enfermagem como enfermeiro, você é da área, meu amigo, tem coisa errada. Você precisa saber, mas tem que esse negócio aqui, ele nem morde, ó. Não me mordeu, tá vendo? Ele é bonzinho. Então, a gente que tem que dominar isso aqui, tá? Então, primeira coisa, primeira coisa. Aqui dentro a gente tem um oxigênio pressurizado. O que é isso? A gente tem oxigênio de forma gasosa. Ah, Éder, mas tem oxigênio de outra forma? Tem! E de forma líquida? Mas não é o momento que eu falo disso aqui agora para vocês. Esses cilindros aqui, a gente tem tamanhos diferentes. Isso é legal que você tenha esse conhecimento. Por exemplo, este daqui é um cilindro de 7 metros cúbicos. Existe de 3, de 1 metro cúbico, de 10 metros cúbicos. Existe uma outra linguagem também. Algumas pessoas falam em litros. Ah, vou pegar um cilindro de 50 litros. Então, não confunda. Ou você fala em metros cúbicos, ou você fala em litros. O que você não pode fazer é falar os dois ao mesmo tempo, porque, na verdade, ou é um ou é outro. Beleza? Éder, o que é melhor? Tanto faz. O que você precisa é entender que aqui dentro tem oxigênio, certo? Primeira coisa. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Opa, deixa eu virar assim. Está vendo aqui? Deixa eu virar mais. Está vendo aqui? Aqui tem um negocinho chamado... Como se fosse uma válvula, né? De abre e fecha. Está escrito open. Embora você não tenha tanto conhecimento de inglês, mas open é para abrir alguma coisa. Close é fechar. Éder, mas você está dizendo óbvio. O óbvio precisa ser dito. Porque talvez a pessoa não tenha conhecimento, tem medo de mexer, porque, né? Talvez com medo de explodir o negócio. É muito mais fácil falar do que achar que todo mundo sabe. Ninguém é obrigado a saber tudo, tá? Coloca isso na sua cabeça. E eu já coloquei isso na minha, então eu falo. Então, olha só. Está vendo que tem aqui um manômetro? Esse aqui é um manômetro que mensura o quanto de oxigênio tem aqui dentro. Só que ele mensura em bar de pressão, ou enfim, né? Ele mensura o gás em bar de pressão, tá? Eu não vou te explicar isso aqui agora, porque senão você vai sair correndo aqui no vídeo. Então, a gente está aqui aproximadamente, ó, com 110 bar de pressão, tá? Isso é muita coisa, meu amigo, você não tem noção. Então, isso aqui a gente tem 100 bar de pressão. Isso aqui chama-se válvula reguladora de pressão. Regula como? Ela mensura quantos porcento, olha só, ela mensura quantos bar de pressão tem aqui dentro, e ela regula aqui dentro, tá vendo que eu não consigo mexer? Ela regula aqui dentro a saída. Então, vai sair daqui de dentro 3,5 quilograma a força por centímetros quadrados. Olha só que inteligente que eu sou, né? Mentira, gente. De qualquer manual você acha isso. Então, isso aqui, ó, regula 3,5 quilograma a força, beleza? Esse fluxômetro aqui, ele já vem junto, mas, de qualquer forma, esse fluxômetro aqui, ele também só vai funcionar a 3,5 quilograma a força. É ver se por acaso fosse mais aqui, beleza? Você teria o fluxômetro, só que esse 1 litro aqui ofereceria bem mais. Por quê? Porque agora a pressão de saída vai ser maior. Então, resumindo, essa válvula reguladora de pressão, ela regula, na verdade, a saída e ela marca quanto que tem aqui dentro. Por isso que eu tenho um manúmetro aqui, ok? Então, se eu abrir aqui, ó, ó, vou ter saída de oxigênio, certo? Então, eu venho aqui e fecho. Uma outra coisa é, esse cilindro aqui, ele está aberto, então eu vou fechar. E ele é simples, é tipo meia lua, não precisa rodar o negócio, não. Ó, vou fechar, ó. Ó, estava 110 bar de pressão aquela hora, tá? Mas agora vai diminuir, por quê? Porque agora eu deixei aqui fechado, então não vai sair mais oxigênio, beleza? Então, quando você ligar esse negócio aqui, o negócio não estiver funcionando e tal, ou seja, dá uma olhadinha aqui, tá? Então, vamos lá. Ó, bem, vou abrir, ó. Observa bem o que vai acontecer aqui, ó. Ó, abre imediatamente. Então, é meia lua, você só abrir um pouquinho, é... Você já abre tudo. Então, olha só, se eu quiser abrir mais, ó, vai mudar o quê? Nada. Então, não precisa de abrir tudo, tá? É, então, olha só, aqui agora acabei de fechar, acabei de fechar novamente. Então, se eu der só uma meia lua, é... Abrir aqui tudo e eu começar a usar, o que vai acontecer? Aí vai estar lá, né, o paciente está usando, está usando, aí parece que o barulho começa a diminuir, começa a diminuir, e olha só, acabou. Aí o povo, nossa, mas a bala é novinha, não sei o quê. Então, ó, abriu, ó. Agora está aberto. Então, isso é importante que você tenha conhecimento, tá? Então, está lá, ó, 150 bar de pressão, ela cheia, ela full, ela está bem, está completinha aqui agora. E eu acabei fechando aqui novamente. Então, ó, abrir e fechar, ó, meia lua. Ó, meia lua, 150, se eu fecho, isso aqui acontece, tá? Bom, deixa eu fechar aqui o fluxômetro. Outra coisa interessante é, para você usar qualquer dispositivo aqui, você tem que pensar o seguinte. Tem que ser alguma coisa de rosca aqui. Por exemplo, se você tem um catéter desse aqui, como que você vai usar o catéter aqui se ele não conecta, tá? Então, nesse caso, você vai precisar de um modificador para colocar aqui, ó. Coloca o modificador aqui. Agora sim, se você vai colocar água ou não, não vai entrar nessa discussão, você precisa dessa pontinha aqui, que é um biquinho, para você fazer a sua conexão aqui, ó. Fiz a minha conexão, agora estou colocando aqui e vai estar saindo o oxigênio nessa pontinha aqui, certo? Então, tem dispositivos, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, eu estou com a máscara de Venturi, tá, pediátrica aqui, e ela tem a rosca. Então, agora, ela, eu não consigo usar aqui, tá? Não consigo. Então, para eu usar esse tipo de dispositivo aqui, porque o fabricante pode colocar duas pontas, né? Ele pode colocar uma ponta ou outra ponta. Então, olha só, eu posso colocar aqui direto sem o modificador, beleza? Ó, estou colocando aqui, ó. Beleza, coloquei, vou abrir, ó. Até abri o oxigênio ali que eu tinha fechado. Ó, está saindo oxigênio aqui, ó. Está vendo? O oxigênio ali, e eu não estou usando o modificador. Mas eu poderia, por exemplo, é, o fabricante poderia ter feito dessa forma. Só que dessa forma, uma parte eu vou conectar aqui, e a outra não dá para conectar aqui. Aí, nesse caso, eu precisaria do modificador. Então, são coisas simples, são coisas básicas, que a gente precisa de conhecimento para a gente poder ajudar o paciente. Beleza? Então, galera, essa aqui é uma máscara de Venturi infantil, tá? Eu vou dar mais detalhes depois, em outro vídeo, tá bom? E era isso que eu queria passar para vocês. Então, esse cilindro aqui, ele abre e fecha aqui nossa válvula. Aqui é uma válvula reguladora de pressão. Aqui vem um fluxômetro que regula a saída, né, em litros por minuto. Então, olha aqui, tem de 1 a 15. E essa parte final dele aqui, para liberar, vai depender do dispositivo que você tem para usar para o paciente e quais são as condições. Se for um dispositivo que tem uma rosca, você coloca direto na rosca do fluxômetro. Se o seu dispositivo, por exemplo, for este daqui, que tem essa pontinha, não tem como você usar aqui. Aí, nesse caso, você precisa usar ela com o umidificador. Beleza? Galera, agora é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Bem simplesinhos. Bem simplesinho aqui o vídeo, mas para mostrar, porque talvez seja a dúvida de muita gente, até mesmo de cuidadores, né? Então, eu queria passar mesmo esse vídeo para tirar a dúvida de quem realmente tem sobre o cilindro de oxigênio. Beleza? Espero vocês no vídeo de amanhã às 17 horas.